Você já se bateu com alguma imagem pela internet que te deixou arrepiado do dedo dos pés até o fio de cabelo da sua cabeça? Se já aconteceu isso meus caros amigos, esse desafio aqui é pra você superar esse medo cara, pode ter certeza E se você é um cara corajoso, eu duvido que você não vai se arrepiar com algumas dessas imagens que eu vou estar mostrando aqui nesse desafio Olá pessoal, eu sou o Metálico, para quem não me conhece, sejam muito bem vindos ao desafio Quantas imagens de terror você consegue ver? Será que você vai passando esse desafio rapaz? Então já vai deixando o like, se inscreve no canal, não se esquece porque isso me ajuda muito E se você conhece um amigo medroso ou aquele corajoso que diz Não, pode botar qualquer coisa aí que eu vou passar desse desafio aí brincando rapaz Eu vou até tomar meu suco de laranja aqui porque isso aí pra mim é fraco Já chama ele pra cá, desafia ele, vem pra cá, vem, vem pro canal eu sou o Metálico pra você ver o desafio aqui Ele vai lançar pra você aí, vá seu corajosão Não, mas é sério, vai ter fotos aqui que vocês vão ficar meio Cara, que negócio horrível Então eu vou logar avisando antes de tudo aqui Se você é sensível pra esse tipo de conteúdo, cara Recomendo você pausar esse vídeo e assistir algum outro vídeo aqui do canal Tem outros vídeos muito interessantes aqui que você pode assistir, tá? Então vai lá, mas não deixa de sair do canal não, tá? Me ajuda muito Mas é isso, corajosos e medrosos Vocês estão prontos pro desafio? Já posso começar a bagaceira? Já deixou seu like? Já se inscreveu? Isso significa que eu posso, né? Vamos lá pro desafio Então agora, vamos lá pro nosso vídeo Sejam bem-vindos E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL